Cachorrado aí, ó, de rua. É topo, papai. Tamo junto e misturado os cachorrinhos aí, ó. Eita, aqui o daqui de um bairro do Cruzeiro bebendo água aí, ó. Eita aí. Tudo sadizão. Aqui os cachorros são assim, é show, papai. Tamo junto e misturado aí, ó. É muito cachorro. Aqui é sucesso. É show, papai. Tamo junto e misturado. O bairro do lar oficial. A briga deles aí, ó. Eita, cuida. É show.